Fala galera, beleza? Aqui é o Yau e bom galera Dessa vez eu tô trazendo pra vocês o meu primeiro vídeo no canal, né? Que é um vídeo de Skywars Skywars tá correndo, 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 correndo Correndo, correndo Rita, 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 rita Olha o papo, eu sou a bichinha Nossa, merda, eu vou subir Mas que baú, bichinho Vamos subir, vamos subir esse caso de exercício Estranho galera, tu tá todo vazio Parece que eu vou ter que na base do PVP básico, né? Mesmo, né? Cadê os Skywars? Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver Estou poder coisar para o ver Um cabelinho O barulho tem como sair Gente, olha Gente, olha Tô esperto, galerinha Isso aqui, isso aqui É né Eu não tô muito bom Foi a melhor coisa do mundo Tô bonzinho né Coçangalhos Enganharia se eu tivesse como puxar o ferro Será que ele tem aqui dentro? Tem uma bolsinha né Uma bolsinha Vai morrer, vai morrer Merda Galera, vou ter que subir Olha pra cima ali Porque aqui eu não dou conta não Corre, gordo Corre Agora eu odeio o hack Normalmente conta invisível Fute Prontinho O franguinho Aqui né Só tá nós dois Vixe Vixe, agora vou ter que pegar um bloc Deixa eu vou ter que pegar já Uns bloquinhos Galera Estratégia pra você poder ver algo que tem invisível Vai sair tipo umas Uma acidez Uns bolha Tem muita gente ainda no Skywars né Ganha partido Que legal hein O Skywars Game Vou entrar aqui né Trinta Não galera Acho que ele tá com 100 kits Mãe Quer ser amiga da Starled Primeiro você me diz 53 baterias Sim Vou pegar aquele cara ali no bolo Vou pular em cima dele ó Três Dois Um Foi Decolagem Tá bom Português Olha galera Olha Tão inteligente Hit Hit Perfeito galera É Mas tá bom no Skywars Aqui Um franguinho É legal Acho que só jogar só as duas partidas né Que é melhor E aí E aí Já vai ver Isso daqui As flecha Eu quero Dei merda né Dei merda Já viu Dei merda Ficou ruim Não deu merda 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 Vou pegar aqui o risco Comida Capacete Vou rapar os baú Vou rapar os baú Galera Ai galera bugou Deixa eu pegar a minha certeza ali de novo ali Que tem a dó galera O servidor que tá bugando muito Eu não gosto de servidor bugar Galera desculpa aí pelo atida meu cachorro tá Eu aqui tô pegar os baú Aqui ó Olha só vai ter Dima, falei assim, vai ter Dima, vocês viram para ver o futuro, eu sabia que ia ter Dima, é um sentido Minecraft, eu não tô triscando a tela, você tá vendo que eu tô com neboco, não morre, galera, vai ficar com essas bobeiras aí, tem스럽as eu tô jogando, não, 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 não. olha que bug que bug o peraí galera em pistas galera galera a partir do tabu gamo mas se você gostou do vídeo Então valeu, falou e fui.